Simão de Andrade Simão de Andrade era irmão de Fernão Pérez de Andrade, o célebre capitão que comandou a primeira grande expedição portuguesa Cantão em de 1517 a 1518. Partiu uma primeira vez para a Índia em 1503, na companhia de seu irmão, e colaborou com Afonso de Albuquerque em alguns dos mais importantes episódios do estabelecimento da presença portuguesa na Índia. Esteve na conquista de Goa em 1510, tomou parte na tomada de Malak em 1511 e dois anos mais tarde participou no fracassado assalto a DEM. Como recompensa pelos serviços prestados à coroa portuguesa, recebeu em 1518 a mercê de uma viagem à China, onde então se encontrava o seu irmão Fernão Pérez. Nos primeiros meses do ano seguinte, Simão Pérez largava do litoral ocidental da Índia com destino ao Celeste Império. Um mês depois fazia uma escala técnica em Passem, na extremidade meridional da ilha de Sumatra, para carregar pimenta, pois em anteriores contactos com as chinos portugueses tinham verificado que esta era uma das mercadorias mais apreciadas pelos chineses. Após uma curta escala em Malak, Andrade tomou o caminho da China em meados de 1519, acompanhado por vários outros navios, um dos quais era capitaneado por Francisco Rodrigues, talvez o conhecido cartógrafo que poucos anos antes tinha desenhado os primeiros mapas do litoral da China e da região de Cantão. Em agosto de 1519, após uma viagem sem incidentes, Simão de Andrade aportava a Tamão, Tumen, pequena ilha na embocadura do Rio das Pérolas, onde os portugueses se tinham habituado a fazer as suas trocas mercantis com os chineses do continente vizinho. Simão de Andrade não possuía certamente o temperamento diplomático e conciliador do seu irmão, e rapidamente entrou em conflito com as autoridades chinesas e com a população da região de Cantão. Em primeiro lugar, mandou construir uma fortaleza de pedra e madeira na ilha chinesa, provendo-a da necessária artilharia. Este facto parece ter desagradado sobre a maneira aos mandarins cantonenses, excessivamente zelosos da integridade territorial do Celeste Império. Mas o capitão português, para além de estar a cumprir ordens régeas, estava a precaver-se contra eventuais ataques de piratas, semelhantes aos que em anos anteriores ali mesmo tinham molestado as embarcações portuguesas. Em seguida, Simão de Andrade mandou erguer uma forca, anunciando que nela castigaria qualquer português que ofendesse os chineses, ameaça que logo de seguida pôs em prática. Apesar da medida lhe ser favorável, as autoridades locais encararam esta actuação como a tentatória da soberania chinesa, uma vez que o exercício da pena de morte era uma prerrogativa imperial. Mas mais uma vez o capitão português deveria estar a cumprir as disposições do seu regimento, o documento rége o que continha as instruções que cada capitão devia respeitar. Não ficaram por aqui os problemas com a burocracia chinesa. Aparentemente, Andrade impediu que os navios siameses que se encontravam nas imediações de Tamão efetuassem quaisquer negócios com os chineses antes de os portugueses terem completado as suas transações. Também aqui, ao que parece, estava a cumprir instruções explícitas de El Rey Dom Manuel I. Recusará-se ainda a satisfazer os direitos que lhe eram exigidos pelas alfândegas chinesas, e aqui, sim, poderia estar a adoptar um comportamento menos próprio. A partir destes acontecimentos, a cronística portuguesa da época construiu em torno de Simão de Andrade uma verdadeira lenda negra, responsabilizando-o pelo subsequente rompimento das relações luso-chinesas. No que tem sido seguida, aliás, pela mais moderna historiografia. Como é sabido, em de 1521 a 1522, na sequência da morte misteriosa do imperador chinês Zende, os membros da embaixada de Tomé Pires, que tinham sido desembarcados em Cantão por seu irmão, o Fernão Pérez de Andrade, em 1517, eles foram aprisionados, e ocorreram violentos confrontos entre navios portugueses estacionados no Rio das Pérolas e as armadas imperiais chinesas, e as relações entre a China e os portugueses, os Fulangi, foram formalmente interrompidas. Mas este corte de relações ocorreu bastante depois de Simão de Andrade ter abandonado definitivamente o litoral chinês. Com efeito, o capitão português permaneceu na ilha de Tamão durante cerca de um ano, dedicando-se sem qualquer oposição dos chineses às habituais transacções mercantis. É mesmo provável que alguns portugueses tenham subido o rio até Cantão, onde chegaram a contactar com Tomé Pires, que permanecia naquela cidade aguardando autorização para seguir para Pequim. E, como foi referido, quase todos os seus comportamentos que levantaram objecções da parte das autoridades chinesas estavam previstos nas instruções que receberá do monarca português. Assim sendo, parece que Simão de Andrade pode ser aliviado de algumas das culpas que lhe têm sido atribuídas no fracasso da primeira aproximação dos portugueses à China. Ao adoptar determinado tipo de comportamentos mais agressivos, Andrade estava apenas a repetir atitudes que tinham sido tomadas pelos portugueses em outros pontos da Ásia Marítima com relativo sucesso. O volume de informações que os portugueses possuíam sobre a China em de 1518 a 1519 era ainda bastante incipiente, incluindo sobretudo dados de natureza náutica e mercantil, de forma que o capitão português não poderia estar preparado para enfrentar com as devidas as precauções um Estado tão poderoso e tão centralizado como a China do tempo dos Ming. Em finais de 1520, a frota de Simão de Andrade largava da ilha de Tamão, Tumen, sem qualquer oposição das autoridades chineses, nada indicando que em breve as relações com os portugueses se viriam a degradar. Aliás, os negócios continuaram a desenvolver-se por mais um ano. Em fevereiro do ano seguinte, já Andrade se encontrava em Cochim, no litoral ocidental da Índia, correndo entre os portugueses a fama que vinha muito rico. Posteriormente, seria nomeado capitão da fortaleza portuguesa de Shaul, cargo que desempenhou entre 1521 e 1524. Depois desta data, a documentação Cueva deixa de mencionar, pelo que é bastante provável que tenha morrido em 1524 ou 1525, talvez durante a viagem de regresso a Portugal. O descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados As histórias são exigentes e desigentes, nós precisamos de que a gente tem que ver a equipe com o que é muito importante. Segunda instalação, Os portugueses e os portugueses são comprenham com o que é muito importante. A gente nem precisa ver a equipe com a capital,